Imagina um homem Muito rico e importante Cheio de autoridade Mas nada conseguiu fazer Quando a filha adoeceu O dinheiro não resolveu A influência não a curou O poder se tornou inútil Na vida de alguém que ele dava Mas ele ouviu falar de um certo Nazareno Que fazia o que homem não podia fazer A esperança acendeu Mas de repente Alguém traz a notícia A sua filha acabou de falecer E Jesus falou Você só precisa crer Jesus tem autoridade Sobre a morte Sobre a vida Ele cura qualquer ferida E ainda que esteja morto Viverá Viverá A menina ouviu a voz do Mestre Ortenando Se levanta E pra surpresa De todos que estavam lá A menina retornou A vida A vida Chegou A vida Chegou Abraça o teu milagre A morte foi embora Jesus está na casa O choro acabou A vida Chegou A vida Chegou Abraça o teu milagre A morte foi embora Jesus está na casa O choro acabou E ele ouviu falar De um certo Nazaré Que fazia o que ninguém conseguia fazer A esperança acendeu Mas de repente Alguém traz a notícia Jairo A sua filha acabou De falecer Mas Jesus falou Você só precisa crer Jesus tem autoridade Sobre a morte Sobre a vida Ele cura qualquer ferida E ainda que esteja morto Viverá Viverá A menina ouviu a voz Do mestre Ortenando Se levanta E pra surpresa De todos que estavam lá A menina A menina retornou A menina retornou A vida A vida Chegou A vida Chegou Abraça o teu milagre A morte foi embora Jesus está na casa O choro acabou A vida A vida chegou A vida chegou Abraça o teu milagre A morte foi embora Jesus está na casa O choro acabou Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Jesus irá fazer milagres Ele ainda faz milagres Recebe agora o teu milagre Ele ainda faz milagres Jesus irá fazer, Jesus irá fazer Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Jesus irá fazer milagres Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Jesus irá fazer milagres Abraça o teu milagre aí Milagre Quantas vezes eu perguntei pra Deus Porque ainda não aconteceu Tudo que ele me prometeu Cansado e desanimado O tempo de espera tem me preocupado Eu olho ao redor e penso que é em vão E quase que essa dor roubar minha adoração Mas a tua palavra diz Que seus pensamentos são maiores Maiores e maiores Nem maiores que os meus A tua palavra diz Que os seus caminhos são maiores Maiores e maiores Vim maiores que os meus Pois tu olhas o vento E diz que isso é treinamento Tu veis o bravo mar E diz que isso é chão pra você caminhar Tu percebe essa guerra E diz que eu nem preciso lutar Pois tu mesmo lutarás por mim Tu mesmo lutarás por mim A tua palavra diz A tua palavra diz Que seus pensamentos são maiores Maiores e maiores Maiores e maiores Maiores que os meus Maiores que os meus A tua palavra diz Além daquela dor Faz-me ver além dessa situação Sei que nunca me abandonou 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 Faz-me ver além dessa situação Faz-me ver além dessa situação A tua palavra diz Que seus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus A tua palavra diz Que os seus caminhos são maiores Maiores e maiores Maiores e maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Faz-me ver além dessa situação Sei que nunca me abandonou 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 Faz-me ver além dessa situação Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou As vezes eu estou em guerra Mas eu tenho que cantar As vezes eu quero ouvir Mas Deus me usa pra falar Tem dias que o peito aperta Só dá vontade de chorar Só dá vontade de chorar Mas não desisti Vou até o fim Daqui a pouco eu chego lá Sou um ser humano Cheio de defeitos Mas Deus é perfeito E vai me ajudar Tem os meus conflitos Erros e acertos Mas há uma promessa Eu não posso parar Deus vai me sustentar Quem me ver cantando Não entende a dor E as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes O que eu canto é pra ajudar Alguém se levantar Mas eu confesso Nem sempre eu estou bem Mas mesmo assim Eu vou profetizar Que o meu hoje Não significa nada Perto do que Deus fará Eu sou um ser humano Cheio de defeitos Mas Deus é perfeito E vai me ajudar Tem os meus conflitos Erros e acertos Mas há uma promessa Eu não posso parar Deus vai me sustentar E quem me ver cantando Não entende a dor E as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes O que eu canto é pra ajudar Alguém se levantar Mas eu confesso Nem sempre eu estou bem Mas mesmo assim Eu vou profetizar Que o meu hoje Não significa nada Perto do que Deus fará Quem é como o meu Deus Não, 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 não Ele já sabe tudo o que eu preciso Sem eu precisar falar Quem é como o meu Deus Não, não, ah Se Ele permitiu É porque já viu Que eu conseguiria suportar Quem é como o meu Deus Não, não, ah Ele já sabe tudo o que eu preciso Sem eu precisar falar Que é como o meu Deus Não, não, ah Se Ele permitiu É porque já viu Que eu conseguiria suportar E quem Me vê cantando Não entende a dor E as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes O que eu canto É pra ajudar Alguém Se levantar Mas eu confesso Nem sempre eu estou bem Mas mesmo assim Eu vou profetizar Que o meu hoje Não significa nada Perto do que Deus fará Quem Quem Me vê cantando Não entende Não entende a dor Não entende a dor E as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes O que eu canto É pra ajudar Ajudar alguém Se levantar Mas eu confesso Nem sempre eu estou bem Mas mesmo assim Eu vou profetizar Que o meu hoje Não significa nada Perto do que Deus fará Que Deus fará Que Deus fará Que Deus fará Já faz tempo que Eu quero te falar É que eu ando tão cansado E a minha mente tá sinalizando Que é melhor parar Pai tu sabe o quanto Eu quero acreditar É que eu sou imperfeito Sou um ser tão limitado Que as vezes eu começo a duvidar E logo vem o medo de arriscar O medo de tentar mais uma vez O medo de acreditar e me frustrar O medo de sonhar e não realizar E isso tem tirado as minhas energias A cada dia Me esforça bem E desse jeito eu vou vivendo Mas agora Eu sei O medo quer paralisar a minha história Eu não conseguirei sozinho Eu não duro muito se eu estiver sozinho É por isso que eu clamo e chamo Tua presença Fica aqui comigo e não me deixa Eu não conseguirei sozinho Por mais que eu tente eu não sei viver Sozinho Só como folha seca que o vento Leva pra onde quer Mas contigo eu venço tudo que vier E logo vem o medo de arriscar O medo de tentar mais uma vez O medo de acreditar e me frustrar O medo de sonhar e não realizar E isso tem tirado as minhas energias A cada dia menos forças tenho E desse jeito eu vou vivendo Mas agora Eu sei O medo O medo quer paralisar a minha história Eu não conseguirei sozinho Eu não duro muito se eu estiver sozinho É por isso que eu clamo e chamo Tua presença Fica aqui comigo e chamo Fica aqui comigo e não me deixa Eu não conseguirei sozinho Por mais que eu tente eu não sei viver Sozinho Só como folha seca que o vento Leva pra onde quer Mas contigo eu venço Mas contigo eu venço tudo que vier Contigo eu venço Jesus Amigo que não desampara Jesus Só Tua presença me basta Jesus Amigo que não desampara Jesus Só Tua presença me basta Jesus Amigo que não desampara Ele é Jesus Ele é Jesus Só Tua presença me basta Jesus Amigo que não desampara Jesus Só Tua presença me basta Eu não conseguirei sozinho Eu não duro muito se eu estiver sozinho É por isso que eu clamo e chamo tua presença Fica aqui comigo e não me deixa Eu não conseguirei ir sozinho Por mais que eu tente eu não sei viver sozinho Sou como folha seca que o vento leva pra onde quer Mas contigo eu venço tudo que vier Jesus, Jesus, contigo eu venço tudo que vier Meu amigo que não desampara Jesus, só tua presença me basta Jesus, amigo que não desampara Jesus, só tua presença me basta No lugar onde tudo deu errado Onde parecia ter acabado Deus vai fazer acontecer Tudo que um dia falou pra você Sorrir com o coração sangrando Passa por lutas Saber que Deus está do seu lado Deus não dorme, não falha, sabe tudo Deus não se atrasa Ele cuida dos detalhes Tem surpresa preparada Tudo que você pediu dentro de um quarto Deus não se esqueceu, está tudo guardado Deus não se atrasa Deus não se atrasa Deus não se atrasa Ele cuida dos detalhes Deus não se atrasa Tudo que você pediu dentro de um quarto Deus não se esqueceu, está tudo guardado Deus não se atrasa, Ele é o Senhor do tempo Creia que esse dia mau é só um momento Tudo que você pediu dentro de um quarto Deus não se esqueceu, está tudo guardado Deus não se atrasa, Ele é o Senhor do tempo Creia que esse dia mau é só um momento No lugar da perda, Deus dará vitória No lugar do dia mau, virão dias de glória No lugar do dia mau, virão dias de glória Tudo que você pediu dentro de um quarto Deus não se esqueceu, está tudo guardado Deus não se atrasa, Ele é o Senhor do tempo Creia que esse dia mau é só um momento Creia que esse dia mau é só um momento Deus não se esqueceu, está tudo guardado Deus não se atrasa, Ele é o Senhor do tempo Creia que esse dia mau é só um momento Deus não dorme, não falha, não se atrasa Ele é estaco e tanto de tudo Oh, 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 oh Não, não foi por acaso que eu te trouxe até aqui Mas pra provar a sua fé, o teu melhor eu vou pedir Só pra ver se você vai confiar em mim Eu estava sondando o seu coração Mesmo sabendo a sua intenção Queria ver se era fiel a mim O teu melhor eu vou pedir O teu melhor eu vou pedir Mas será que você vai confiar em mim Mas será que você vai confiar em mim O teu Isaac eu vou pedir O teu melhor eu vou pedir O teu melhor eu vou pedir Mas será que você vai confiar em mim Tem que confiar em mim Oferta no altar Eu quero o sacrifício do teu coração Quero ser o primeiro Ser prioridade Eu não quero aparências Eu quero que me adore de verdade Oferta no altar Eu quero que me adore em primeiro lugar Se eu for prioridade Vou providenciar Mas o teu melhor tem que me entregar O teu Isaac eu vou pedir O teu melhor eu vou pedir Mas será que você vai confiar em mim Mas será que você vai confiar em mim O teu Isaac eu vou pedir O teu melhor eu vou pedir O teu melhor eu vou pedir O teu melhor eu vou pedir Mas será que você vai confiar em mim Tem que confiar em mim Oferta no altar Eu quero o sacrifício do teu coração Quero ser o primeiro Ser prioridade Não quero aparências Eu quero que me adore de verdade Oferta no altar Eu quero que me adore em primeiro lugar Se eu for prioridade Vou providenciar Mas o teu melhor tem que me entregar E enquanto eu for prioridade E enquanto eu for prioridade Enquanto me adora de verdade Não vai faltar nada Não vai faltar nada Eu vou prover pra ti o corteiro Mas tem que me adorar primeiro Não vai faltar nada Não vai faltar nada Eu quero o sacrifício do teu coração Quero ser o primeiro, ser prioridade Eu não quero aparências Eu quero que me adore de verdade Oferta no altar Eu quero que me adore em primeiro lugar Se eu for prioridade, vou providenciar Mas seu melhor tem que me entregar Oferta no altar Você quer sempre dar o seu melhor Querendo agradar ao mundo ao seu redor Mas se anular pra ter aprovação Pode ter certeza que é em vão Procurar ser melhor não tem nada de errado Mas é necessário ter cuidado Com o risco de se transformar em fardo E acabar por ele sufocado Talvez essa canção esteja se tornando O teu particular com Deus te alertando Do perigo de se transformar em fardo Do perigo de se cobrar tanto O que é pesado estou aliviando O meu jugo é suave E você sabe que hoje eu estarei Eu estarei sempre ao seu lado Procurar ser melhor não tem nada de errado Procurar ser melhor não tem nada de errado Mas é necessário ter cuidado Com o risco de se transformar em fardo E acabar por ele sufocado Talvez essa canção esteja se tornando O teu particular com Deus te alertando Do perigo de se cobrar tanto E no refrão ele vai te acalmando Filho não se cobre tanto As suas lágrimas eu estou enxugando Todo esse peso, essa nuvem carregada De ansiedade não vai te ajudar em nada Filho não se cobre tanto O fardo que é pesado estou aliviando O meu jugo é suave E você sabe que hoje eu não confio Eu estarei sempre ao seu lado Se comparar demais Não te melhore em nada Olhe pra Jesus e mais nada Se comparar demais Não te melhore em nada Olhe pra Jesus e mais nada Se comparar demais Não te melhore em nada Olhe pra Jesus e mais nada Se comparar demais, não te melhore nada Olhe pra Jesus e vós nada Filho, não se cobre tanto As suas lágrimas hoje estou enxugando Todo esse peso, essa nuvem carregada De ansiedade não vai te ajudar em nada Filho, não se cobre tanto O fardo que é pesado estou aliviando O meu jugo é suave, você sabe Que hoje no povo eu estarei sempre ao seu lado Eu estarei, eu estarei sempre ao seu lado Eu já toquei no mar E vi ele se abrir, já vi coluna de fogo Guiar-me até nuvem de glória Já fez parte dessa história Saça sem se consumir Já vi, eu já vi O maná e da rocha, água, jorrar Mas aqui nada me completa Não me contentarei com anjos Tua presença vale mais Só Tua presença me traz a paz Não me contento com anjos Tua presença vale mais Só Tua presença me traz a paz Eu já vi O maná e da rocha, água, jorrar Eu já vi O maná e da rocha, água, jorrar Eu já vi O maná e da rocha, água, jorrar Mas aqui nada me completa Não me contentarei com anjos Tua presença vale mais Tua presença me traz a paz Não me contento com anjos Tua presença vale mais Só Tua presença me traz a paz Só Tua presença me traz a paz Não me contento com anjos Tua presença vale mais Só Tua presença me traz a paz Não me contento com anjos Tua presença vale mais Se a Tua presença me traz a paz Eu quero Te ver na fenda da rocha Quero Teu poder, derrama Tua glória E eu quero Te ver, nem que seja as costas Tens E eu quero Te ver na fenda da rocha Quero Teu poder, derrama Tua glória E eu quero Te ver, nem que seja as costas Tens Não me contentarei com anjos Tua presença vale mais Só Tua presença me traz a paz Não me contento com anjos Tua presença vale mais Só Tua presença me traz a paz Tua presença me traz a paz Jesus Música Há momentos na vida da gente Que tudo parece ao contrário Há momentos que o vento sopra Mas Jesus não quer falar Quem não se lembra dos discípulos Dentro do barco Que mesmo com Jesus ao lado Começaram a questionar Não te importa que pereçamos Não tá vendo, tem água aqui E as ondas vão nos arremessando Será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando Rebreendeu o vento e se calou o mar Para os discípulos que andam questionando Algo ele tem para falar Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio impediu O meu trabalhar Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues Mas não confia em mim Onde está sua fé? Não fui eu quem disse Que do outro lado ia chegar Mas no meio do caminho Estás a questionar Te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? Não te importa que pereçamos Não tá vendo, tem água aqui E as ondas vão nos arremessando Será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando Rebreendeu o vento e se calou o mar Para os discípulos que andam questionando Algo ele tem para falar Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio impediu O meu trabalhar Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues Mas não confia em mim Onde está sua fé? Não fui eu quem disse Que do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho Estás a questionar Te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? Não tem tempestade Que possa abalar Quem comanda o seu barco No controle está Não tem vento forte Que vai derrubar Ele vai cessar as ondas Para te honrar Não tem tempestade Que possa abalar Quem comanda o seu barco No controle está Não tem vento forte Que vai derrubar Ele vai cessar as ondas Para te honrar Honrar Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio impediu O meu silêncio impediu o meu trabalhar Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues Mas não confia em mim Onde está sua fé? Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho estás a questionar Te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Todo mundo continua Para tempestade Onde está a questão oportunidade Ao melhor Queforth O que é o que é o que é?